Em uma praça retangular ABCD, com área de 4.800 metros quadrados, então qual é a área? 4.800 metros quadrados. Foram instalados dois novos pontos de iluminação, identificados por P e Q. Já deu a área, né? Se P e Q são pontos médios, opa, é ponto médio daqui e ponto médio daqui, ou seja, aqui vai ser a metade, né? Vai ser a metade. Vou fazer esse traço, não, daqui a pouco a gente troca ideia. Tudo bem? Vai ser a metade. Pontos médios, mas não deixe de sublinhar, porque isso é muito importante, tá? Dos lados, então a distância entre esses dois pontos, representado pelo segmento PQ na figura, é igual a metros, ele quer essa distância que é X. Tudo bem? Primeira coisa que você vai ter que fazer, você já sabe um lado desse retângulo, você vai ter que encontrar outro. Pô, Renato, mas como é que eu vou fazer para encontrar outro? Ele já deu a área, a área 4.800. Então eu vou botar que aqui é X, vai ficar com uma brincadeira, ó. 60X igual a 4.000 e quanto? Gente, 800, né? 60 está multiplicando, vai para lá o quê, gente? Dividindo. Então X é 4.800 divididos por 60. Tudo bem? Corto o zero, 480 por 6, 80 metros. Então X, 80. Tudo bem? E agora ficou fácil para a gente chegar lá, por quê? A questão falou que aqui é ponto médio. Então se isso tudo vale 80, aqui vai valer 40. Se isso tudo vale 60, aqui vai valer 30. Porque a questão falou que é ponto médio. O que é ponto médio? Divide aquele lado, né? Aquele segmento ao meio, tá? Agora, para chegar aqui, ó. Ah, vou jogar Pitágoras, galera. Calma aí. Cara, para a prova você tem que ter esses triângulos pitagóricos. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Você tem que ter isso. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Correto? Tem que ter. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Lembra disso. Agora, 30, 40 e X, né? O que é que você vai fazer aqui, gente? Gente, repara, toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Só que pode acontecer os múltiplos. Cara, esquece o 0. 3, 4, aqui só pode ser 5. Só que não vai ser 5. Vai ser quem, gente? 50, né? Por quê? Tá 30, 40, né? É esse daqui multiplicado por 10. Então qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória e simbora. Eu acho que não possa ser embora. Eu acho que vai ver a terra. Eu acho que é o banner aí. Eu acho que é um doutor para vocês que é um ano muito lugar.